Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Dragon Age The Veil Guard, jogo que lança aí no final de outubro, falta um pouco mais de um mês aí pra gente ter o lançamento do jogo, e é um game que traz aí um RPG de ação, mas também com combate ali, galera, tático, que ficou bacana pra caramba. Só que o vídeo de hoje não vai falar sobre o combate, a não ser a parte das classes do jogo, mas sim da criação de personagens, galera. A gente pode criar o nosso personagem, em específico, o Rook, e a gente tem então essa criação, já que a gente não consegue jogar com os personagens previamente criados. A gente pode ali montar uma aparência customizada rapidamente, mas você precisa criar seu personagem, ele não é um personagem existente na história em questão de nome, né, galera? Mas enfim, vamos dar uma olhada então nessa criação de personagem completa, além da criação, a gente vai ver a parte de classes e também das especializações que elas trazem, e as partes de facções que trazem alguns bônus e um pouquinho de backlog aí da sua história. Vamos dar uma conferida em tudo isso? Já vem deixando aquele like, compartilha e partiu, galera! Inclusive, o vídeo aqui que eu vou estar assistindo é do MMORPG, vou estar deixando o link na descrição pra vocês conferirem, tá, pessoal? E ele vai começar aqui pela parte de raça, basicamente, né, Lineage, a sua linhagem. Então a gente tem o Elfo, o Humano, tem o Anão ali, né, o Dwarf, e também tem o Kunari. Kunari que é uma raça aí específica do Dragon Age, né? Como eu não conheço muito, não sei dizer o que ela tem tão diferente assim. Mas eu vi ali que a pele é meio metalizada, cinza e tal, tem aqueles chifres característicos. Aí a gente tem a nossa aparência, né, alguns presets, que são aparências padrões, né, galera, que a gente pode selecionar, beleza, a gente pode escolher ali questão de gênero, pronome, beleza, padrão de hoje em dia. Muita gente vai chiar por conta disso, inclusive, né? Faz diferença? Não sei, me diga você. Ai, ai, vamos nessa! Ele vai criar uma elfa boladona, galera. A gente tem aqui a parte da cabeça, olha só. Esse triângulo aí, galera, que já teve em jogos como Saints Row, por exemplo, mas ele é um triângulo que você consegue personalizar de uma maneira melhor o formato da cabeça em si e de outras partes do corpo também. Não é só pra cabeça que tem esse triângulo, tá? Então a gente tem ali, ó, indo pra uma cabeça mais afinada, um pouquinho maior. Você consegue personalizar bem bonito dessa forma. O tom de pele. Bem branca, bem mais escura também ali a pele. Dá pra gente escolher. complexão, complexidade daqui a pouco. Olha, sardinhas. Tem de tudo, né, galera? Manchas de pele, pintas, espinhas, mano. Até espinhas deu pra ver ali. São 42 tipos, né, de complexidade na pele da cabeça ali, mano. Caraca. É bem completa, né, galera? Olha só. A gente tem ali todas as características da cabeça também. Espaçamento entre os olhos, a sobrancelha. Tem de tudo. O pessoal tá comparando, inclusive, que essa criação de personagens, ela tá no nível da do Dragon's Dogma 2, que foi lançado esse ano, que foi bem bacana, na verdade. É bem complexo, tem bastante coisa. Não é algo que eu, particularmente, passo muito tempo fazendo, mas, cara, eu pago um pau pra quem consegue criar um personagem do zero de uma maneira brilhante, sabe? Às vezes saem os personagens insanos, galera. Baldur's Gate 3, Cyberpunk também são dois jogos que tem uma criação de personagem bem robusta, né? No caso aqui, a gente trouxe no canal os dois. E, cara, Baldur's Gate realmente teve algumas criações ali que... Mano, incrível, velho. Incrível. Galera, faz uns trabalhos insanos. Vamos lá. Tamanho do nariz, né, galera? O osso do nariz, o tamanho dele mesmo, o espaço entre as narinas, tem de tudo, velho. O formato do nariz. Dá pra você criar... Todas as formas de um personagem aí, velho. Muito legal. Vamos acelerar um pouquinho? Não tem pra que a gente deixar na velocidade normal, né, galera? Vamos lá, 1.5x, que tá de boas. Ponte do nariz, que é o espaço entre as narinas. A pontinha do nariz, né? Nose tip. Ele vai mexer em breve ali, ó. Mas não mexeu muito, não. Tem aí também a boca. Personalização completa, né, galera? A posição, tamanho dela, a grossura do lábio, o lábio superior, o lábio inferior, o tamanho deles. Correção do cantinho do lábio. Deixar um pouquinho mais pra cima, normal, um pouquinho mais pra baixo. Deixar meio emburradinho, né? Orelhas. No caso do elfo, será que muda muito? Muda um pouco, né? Muda, muda. Bacana. Temos aí o corpo. A gente escolheu a roupa ali. E a gente, claro, vai escolher as proporções do corpo. Tom de pele. Melanina também ali embaixo, né, galera? Dá pra gente ver. Olha só. Perde um pouco de cor, né? E as proporções do corpo. Altura. Passamento dos ombros. O tamanho dele, né? O tamanho do peito. Aí a gente tem o formato do corpo, né, galera? Olha só. Mais arredondadão. Mais forte, musculoso. Ou mais... Ampulheta. Ampulheta é bom. Tipos de cabelo. Cara, mais de 80 tipos de cabelo pra personagens humanos, pelo que eu tinha visto. E pra quem é kunari, o jogo também tem tipos de cabelo, o que é bacana pra caramba, né? Alguns ficam meio estranhos por causa dos chifres e tal, mas é bacana de ver. Tem muito, muito cabelo pra selecionar, galera. E, mano, o gráfico desse jogo a gente viu já no último vídeo. Ele não tá tão legal assim na gameplay, mas na criação de personagem tá bonito pra caramba, né? Olha que cabelo legal. Aquele rosinha ali. Olha esse vermelho ruivo aí, mano. A tonalidade também, olha a saturação e o brilho do cabelo dá pra gente ir mudando. Ficou legal, hein? Maquiagem do olho, né? Delineador. Vamos ver o que mais que a gente tem pra fazer. Máscara. Ah, máscara no olho também. Boa. É a maquiagem em si, né? Tem diversos tipos de maquiagem ali. Tatuagens. Tem muitas tatuagens, como vocês podem conferir também. Bota no corpo inteiro. Dá pra aumentar a intensidade delas especificamente, né, galera? No peito, no braço, na perna. A gente pode ir mudando conforme a gente quiser. Olha só. Pra gente ver ali um pouquinho de diferença, né? A cor da tatuagem a gente pode trocar também. Inclusive, especificamente, do lugar que a gente quer mudar. Legal. Bacana. E aí ele passou pra classe. Mas eu vou voltar rapidinho aqui, galera, que a gente pode ver que além das tatuagens, a gente tem aqui a opção de colocar cicatrizes, a pintura também, né, galera? Facial, aquelas, meio que, tipo, runas e tal. Como se fosse uma tatuagem mesmo, mas é mais uma pintura. Tem bastante coisa pra ir fazendo aqui em relação à personagem. E uma coisa que eu achei interessante também, que a maioria dos jogos não traz isso, é que eles colocaram aqui, galera, quatro presets também de iluminação. Então a gente tem essa iluminação arrochada, né? A gente tem uma iluminação mais paradisíaca e tal, uma iluminação mais real. A gente tem um lugar mais escuro e um lugar mais, tipo, nubladão, assim. Então, cara, você testa o seu personagem em diversas iluminações que você vai se encontrar durante o jogo mesmo. Uma hora vai estar de noite e você vai poder colocar essa terceira aqui. Uma hora tá de dia, com bastante sol, você coloca essa segunda pra você ver como que ele tá também naquela iluminação em específico. Eu acho isso bacana pra caramba. Aí a gente vai entrar aqui na parte das classes, galera. Deu pra ter uma visão geral, né, da personalização em si. E aqui na parte das classes, a gente tem o Rogue, o Guerreiro e o Mago. Mas cada classe dessas, né, apesar de ser só três, a gente tem especializações. Vamos lá. Legal essa armadura, né? Aqui as especializações do Rogue. A gente tem aqui o Duelista, tá? Que é o que tá, inclusive, mostrando em vídeo aqui na direita. O que é bacana pra caramba. Você vê mais ou menos qual que é o estilo deles. A gente tem o segundo tipo, que é o Sabotagem, né, galera? O Sabotador. Aí ele colocou uma armadilha ali no chão, ele usa essas armas mais à distância e tal. E tem aqui o Veil Ranger. O Arqueiro do Veil, basicamente, né? E aqui o Guerreiro tem o Reaper. Caraca, mandou um tornadão, velho. O Slayer. Olha que bacana. E o Campeão. E é o Escudo, né? Então, o Campeão ali, que acabou não mostrando, é uma especialização mais tanque, né? Pra você realmente ir pra cima, tomar porrada e vai embora. E temos aqui as três especializações de Mago, né? O Deathcaller, que é o meio que comensal da morte. O Evoker. Olha só. Caraca. Sensacional, mano. E essas habilidades estão muito legais, né? E o Spellblade, galera, que eu achei bacana pra caramba o Spellblade. Vamos ver se ele acaba mostrando. Olha só. O Spellblade, você é meio que um guerreiro mágico, sabe? Um cavaleiro encantado. Bem bacana. E a gente tem aqui a parte de facções, galera. Que a gente pode escolher a facção na hora da criação do personagem. São aí seis facções pra gente escolher. Cada uma delas dá alguns benefícios pra você. Por exemplo, aqui. Shadow Dragons, os Dragões da Sombra. Você vai ganhar reputação com os Dragões da Sombra mais rapidamente. Então, é uma facção que existe dentro do jogo. Você vai conversar com eles. Além disso, você dá um dano aumentado contra os Venatori, que é de outra facção. E também você tem ali a sua habilidade, entre aspas, passiva, né, galera? Que a sua classe, em específico, recarrega o seu recurso mais rapidamente. Um pouquinho mais rápido. Então, cada uma traz um benefício em si. Você escolhe, basicamente, a que você se encaixa mais. Aqui, a Shadow Dragon, por exemplo, é uma resistência do Underground, né, galera? Que se opõe à corrupção, aos comandantes de corrupção e também à escravatura em Tevinter, que é uma cidade e tal. E é basicamente isso. Então, você meio que escolhe o que você quer também. E a sua facção, a sua escolha de facção, ela vai influenciar na sua história anterior, do seu passado, e também nas suas escolhas futuras nos diálogos, galera. O que é interessante pra caramba também, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos de facção. Tenho uma breve explicadinha aí pra vocês como que vai funcionar, né? Não é nada super elaborado, mas é algo bacana de ver também, né? Tem uma mudança na gameplay conforme a facção que você vai escolhendo. E é bacana as roupas, né? Que elas vão mudando também, cara. Na facção que você vai indo. Aqui a gente tem a Lords of Fortune, os Lords da Fortuna. Legal, cara. Bacana demais. E cada uma com... Tem duas coisas que não mudam. Sempre você vai ganhar reputação com aquela facção mais rapidamente, e você vai ter um dano aumentado contra alguma coisa. Seja algum tipo de inimigo, alguma outra facção, enfim. E a gente tem aqui o Play Style, que é basicamente a dificuldade do jogo, tá? Então a gente tem ali o Storyteller, pra você focar mais na história. Underdog, pra você ter uma dificuldade um pouquinho mais alta. E o Nightmare, o Pesadelo, que é a dificuldade mais alta de todas. E tem também o modo Customizado, que você pode ali colocar a sua experiência da maneira que você quiser. O modo Pesadelo ali, galera, o Nightmare, ele é o único que não dá pra você trocar depois que iniciou o jogo. Eu imagino que vai ter um troféu pra você zerar o game na dificuldade de Nightmare. Mas... Pelo fato de você não poder trocar. Geralmente a galera dá a opção, né? Mas se você escolher uma das primeiras dificuldades ali, ou até mesmo a personalizada, você pode ir no menu depois e acabar trocando ali conforme você queira a sua... A sua dificuldade, né? E aí a gente tem nosso personagem criado. As cenas do jogo, elas estão bem bonitas, só que eu achei que o gráfico deixou um pouquinho a desejar quando tá na gameplay fluida mesmo, né? Enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo de personalização dos personagens aí de Dragon Age The Veil Guard. O jogo que lança aí pra nova geração. PlayStation 5, Xbox Series e também PC. Se eu não me engano, lança pra Play 4, cara. Mas eu posso estar errado. No dia 31 de outubro, tá, galera? Então, logo, logo tá aí. Se você curtiu, manda aquele like, compartilha. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.